No Rio de Janeiro, o presidente da distribuidora de energia Light renunciou ao cargo. A gente volta para o Rio com o Rodrigo Viga. O Viga, o motivo dessa saída de Tiago Freire tem relação com a crise financeira da Light. Em instantes, a gente vai explicar melhor sobre essa situação da Light. A empresa que, inclusive, entrou em recuperação judicial. E a forma como o governo do estado também vem pressionando a empresa a oferecer um serviço de melhor qualidade para a população do Rio de Janeiro. O fato é que ele agora renunciou ao cargo, abrindo e ampliando ainda mais a crise financeira da Light, essa empresa antiga do Rio de Janeiro que faz a distribuição da energia principalmente para a cidade do Rio e também outras localidades do estado do Rio de Janeiro. Em instantes, agora sim, o Viga de volta aqui conosco. A crise só se amplia, hein, Viga? Tudo bem, Tiago? Bom dia para você, para a Adriana. Um bom domingo a todos. É uma situação difícil. Eu arriscaria dizer até que o processo de concessão no Rio e também no Brasil vive por um processo de crise, vive uma crise, né? Porque aqui no Rio de Janeiro nós temos a recuperação judicial da Light, nós temos questões envolvendo a devolução da concessão da malha de serviços urbanos de trens, essa malha é administrada pela Supervia. Ainda tem a questão da travessia das barcas Rio de Iterói e também um óbvio aí entre o governo do estado e a concessionária. Agora, se você olha para o Brasil, tem outras concessões sendo questionadas, tem aí um novo questionamento envolvendo o aeroporto internacional de Guarulhos, ou seja, é preciso se reavaliar, repensar todo o processo de concessão. Isso sem falar naquele que a gente fala todo dia, né, meu caro Tiago? Que é a concessão do aeroporto internacional Antônio Carlos Rubinho. O que aconteceu aí nas últimas horas envolvendo a Light? O pedido de recuperação judicial foi feito pelo grupo, né, pela Holding Light, mas um braço dessa Holding, a distribuidora de energia, a Light, que atende 4 milhões e meio de pessoas aqui no Rio de Janeiro, mais de 30 municípios, incluindo a capital, o Tiago Freire Gutsch, ele, como se diz popularmente, pediu baixa, pediu para sair, pediu renúncia do cargo. Ele presidia a distribuidora, tinha um assento no conselho de administração e também na diretoria da empresa. Isso causou um certo furor, uma certa apreensão dentro do mercado financeiro entre analistas, uma vez que a empresa está no processo, o grupo Light está no processo de recuperação judicial. Muitos interpretaram, entenderam que poderia ser uma dificuldade que ele estaria tendo no avanço das negociações com os credores. A dívida do grupo Light não é pequena, é um passivo de 11 bilhões de reais. Muito se fala que boa parte disso tem a ver com furtos, roubo de energia, aquelas áreas nominadas por traficantes e milicianos aqui no Rio de Janeiro, onde há dificuldade de acesso da Light para fazer as instalações, conexões, desconexões e também cobrança da tarifa de energia. Mas a gente não pode esquecer também, e essa é uma tese que eu já venho observando há muito tempo, que o Estado e a cidade do Rio de Janeiro, viu Tiago, passam por um processo de esvaziamento econômico, e isso acaba afetando, é claro, a receita da empresa. Mas, voltando à questão da renúncia do presidente da Light, eu pude apurar agora há pouco que ele está saindo por questões, por problemas pessoais, e não tem nada a ver, ou não teria nada a ver com esse processo de recuperação do grupo. A renúncia efetiva acontece no dia 30 desse mês de junho. O grupo Light tem até meados do mês que vem para apresentar o seu plano de recuperação judicial ao Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Em paralelo, tenta renovar a sua concessão que vence em 2020, se a esquerda até antecipar esse processo de renovação da concessão, como forma de, de certa maneira, agradar aí os credores nesse processo de recuperação judicial difícil. É um passivo grande, expressivo, da ordem de 11 bilhões de reais, que precisa ser bem detalhado, bem tratado, para que não haja novas surpresas mais à frente, né, meu caro Tiago? É isso, sem dúvida. Rodrigo Viga, trazendo todo esse panorama da situação da Light no Rio de Janeiro, bom trabalho para você, até mais tarde. Bom, Diogo Schelp, a gente aqui em São Paulo olha com mais distância essa situação da Light, mas a gente vem acompanhando e sabe que há um problema realmente, mas será que é uma companhia que vem destoando desse setor energético, elétrico aqui no Brasil? Olha, Tiago, a questão da Light, obviamente, pode ter problemas aí de gestão, mas, obviamente, tem também questões relacionadas às particularidades do Rio de Janeiro, como foram apresentadas aí pelo Rodrigo Viga, não é? Que é uma questão que atrapalha, obviamente, o rendimento da empresa, o faturamento da empresa, a empresa que chegou a ter 11 bilhões de reais em dívidas e impagáveis e foi aí necessário fazer essa recuperação judicial. É claro que a renúncia de um presidente nesse contexto, em meio a essa turbulência que é uma negociação, uma apresentação de um plano de recuperação judicial, atender todos os interesses de credores, trabalhistas, bancários, fornecedores, enfim, tudo isso coloca, sim, um peso sobre esse plano, aumenta as desconfianças e pode até dificultar justamente essas negociações.